Boa tarde Maringá, nós falamos ao vivo do auditório L Moreira, estou com o secretário de urbanismo e habitação Estevão Palmieri que vai explicar para a gente como é que vai funcionar a questão dos fundos que serão necessários para essas reformas de casas de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nós aprovamos então recentemente a lei de assistência técnica de interesse social, para habitação de interesse social, então o que essa lei diz? Nós utilizaremos esse diagnóstico elaborado pelo IAB junto com mais as informações que também a nossa secretaria vai levantar, então nós agora nesse segundo momento iremos elaborar um edital para que as entidades e os profissionais se cadastrem para poder oferecer os serviços e também o cadastramento das famílias que tenham interesse em participar desse programa. E através do fundo municipal de habitação, então nós vamos dar o aporte para que esses profissionais possam oferecer o serviço de assistência técnica para as famílias que tenham renda de até 3 salários mínimos. Então a aprovação da lei é o primeiro passo de uma política pública que ainda nós iremos construir as próximas etapas e a nossa intenção é que em meados do meio do ano que vem a gente já esteja aplicando. E vai ser esse estudo que vai indicar o aporte que será necessário? Sim, o estudo vai ser utilizado como uma das ferramentas para se observar e se analisar quais as áreas, as regiões que nós iremos começar a aplicar junto com a complementação dos outros dados que o IPLAN tem, que a nossa própria secretaria também tem. Por que a prefeitura, a administração, considera importante um projeto desse gênero? Nós temos um déficit habitacional que hoje ele é considerado através da nossa fila de habitação de interesse social, mas para as famílias que não têm casa. Porém, existe um outro lado da habitação social que são famílias que têm a sua casa própria, mas que estão com as condições da casa em vulnerabilidade. Então, são casas que estão sem piso, casa que não tem banheiro, casa que está regular perante o município, não tem documentação. Então, essa lei vem para atender essa parcela da população que nós entendemos ser importantíssima para trazer, de fato, a moradia, mas a moradia digna. Moradia com dignidade, com acessibilidade, com conforto, com segurança, com documentação, a propriedade do imóvel, o seu projeto aprovado, com a BITS, para se poder depois registrar em cartório. Enfim, uma série de coisas aí que a prefeitura, através do prefeito Ulisses Maia, vem trabalhando desde o seu primeiro mandato para efetivar as políticas públicas para atender a todos. E, com isso, a gente transforma Maringá, de fato, em uma cidade inclusiva, participativa, inteligente, sustentável. E a intenção sempre foi essa, tornar Maringá pronto para o futuro e continuar aí, nos próximos anos, sendo a melhor cidade do Brasil para se viver, para todos. Eu estou com a agente de saúde Rose Noeli Moser. Ela já trabalha na prefeitura há mais de 17 anos e vai ser uma das agentes que vai atuar nesse programa da prefeitura, que tem como objetivo vistoriar as casas das pessoas que têm situação de vulnerabilidade, para, eventualmente, proporcionar reformas que possam proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas, mas também proporcionar saúde. É isso, né, Rose? É um trabalho que, na verdade, vocês já fazem uma boa parte, né? O que foi esse curso que vocês fizeram? Foi um treinamento, né? Primeiro a gente passou a conhecer o programa, fizemos um treinamento. Como conhecer? Tipo de piso, telhado, forro, porque tem muitas casas que elas não têm nem, são de baixa qualidade, né, de construção. Elas não têm, tem fios expostos, perigosos no choque, né? Não têm forro, o telhado é de amianto, que hoje faz mal, né, agora a gente sabe. Banheiro sem ventilação, quarto sem ventilação, tudo isso a gente já conhecia. Então, isso a gente agora vai passar para a pesquisa. E casas de boas construções não vão, né, a gente vai fazer o diagnóstico. Mas as que vão ser privilegiadas, vão ser as casas que o morador faz um quartinho, daí faz uma salinha, uma cozinha, vai emendando. Não tem planta, não tem documentação. Às vezes ele é um assalariado. E na lei do Atiz, ela fala que até quem ganha três salários mínimos. Então, essas pessoas, vai ser uma coisa boa para a cidade, para o morador, né? No princípio vai parecer uma coisa estranha, mas como a gente já faz esse trabalho, um pouco dele, né? E agora a gente vai ser meio arquiteto também. E a gente teve esse treinamento, né, com a Fundação João Pinheiro. Vieram de Minas Gerais. Que acaba agregando também, né, em conhecimento para vocês na profissão, né? Então, e aí a gente entende que a pessoa morar dignamente, também faz muito bem para a saúde dela. Às vezes a casa deixa a pessoa doente. E às vezes a pessoa doente, a casa piora a doença dela. Como um degrau, para ela cair, um banheiro, onde é perigoso. Então, um telhado que fica chovendo dentro, que não tem estrutura. Tudo isso daí a gente vai diagnosticar e depois vai ver. A única coisa assim que eu penso. O filho nasceu. Agora a gente tem que fazer ele crescer, né? E as meninas todas aprenderam bem, as que foram as 40, né? E agora a gente vai passando para os outros. Enfim, daqui uns dias está tudo normal. Já é rotina para nós. E agora a gente vai passar. 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 Obrigado.